Conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, julgue-a assertiva a seguir. A defesa do funcionário no procedimento disciplinar, que é de natureza contraditória, é privativa de advogado, que a exercitará nos limites desse Estatuto e da legislação federal pertinente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 185 A defesa do funcionário no procedimento disciplinar, que é de natureza contraditória, é privativa de advogado, que a exercitará nos termos deste Estatuto e nos da legislação federal pertinente, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 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 Obrigado.